Eu sou o Manoel, o operador da mesa radiônica, a Cris Quineiro Rei, que é essas lindezas aqui, a Paula Cabral e eu, né, trabalhando aí. Nesse trabalho de parceria que nos foi liberado aí pelo Cristo. Tudo foi feito através da energia do Cristo. Essa mesa, ela faz a água crística também. Certo? Então, vamos lá. Vamos para a parte da introdução. Desculpa, gente. Fui lá para frente. Vamos para a parte da introdução da mesa. A ciência, quem sabe, faz ao vivo. É isso. Então, aqui é a mesa radiônica crística, NeuroReiki. Ela trabalha com a energia crística. Ela é uma mesa que trabalha aí com a energia do Cristo. Ela trabalha em todos os tempos, de níveis, de dimensões. Traz o amor. Ela está aliada aos símbolos do Reiki. Então, você vai trabalhar e vai pesquisar sempre na mesa onde está a causa, né? Passado, presente, futuro, salto quântico. Através do amor, os símbolos de radiestesia que ela tem. Da psihônica que tem ali também. Quantitativo. Amplificando tudo isso para os seus resultados mais desejados. Então, a primeira coisa que você vai fazer na mesa é consagrar a mesa. Como é que consagra a mesa? No final, eu vou mostrar para vocês ao vivo, na mesa já. Então, a mesa crística NeuroReiki, a primeira coisa que você vai fazer é abrir o portal. Precisa abrir o portal da mesa. Essa é a primeira etapa para a operação da mesa radiônica NeuroReiki. Nessa etapa é onde você fará com que um simples pedacinho de papel, se você pode imprimir ela em papel, pode. Se você pode imprimir ela em uma placa de PVC, pode. Se você pode imprimir e plastificar, pode. Essa pode. Ela vai se transformar num portal multidimensional que vai conectar você, vai permitir, vai te dar acesso ao plano espiritual, numa conexão crítica com Jesus. Nesse contato com essa egrégora ancorada nessa mesa, você poderá fazer as intervenções necessárias para ajustar, equilibrar, cortes de laços negativos. Todas as técnicas que estão indicadas na apostila do curso, elas podem ser amplificadas com a abertura da mesa, tendo o portal, a figura de Jesus. Então, você vai ativar aí a expansão da consciência e muito mais para a pessoa que você vai atender ou para você mesmo, tá certo? Então, qual é o comando? Vou fazer isso depois também ao vivo. Abrindo o portal da mesa radiônica do NeuroReiki, você vai repetir isso três vezes, abrindo o portal da mesa radiônica do NeuroReiki, e aí você vai se conectar com a mesa. Essa é a segunda parte da operação. Você deve se conectar com aquela energia, verificar se você precisa de alguma ferramenta para o seu equilíbrio, talvez uma oração, antes de começar a operar ou fazer a concentração, né? Então, você vai dar aí o comando para a mesa, ativando a mesa. Vamos continuando aqui para... Tudo bem explicadinho, né, pessoal? O comando, eu sou, ativar a conexão com a divina presença do eu sou, digo o seu nome, na mesa radiônica do NeuroReiki, sobre a proteção em nome de Jesus Cristo, repita três vezes, essa é a sua proteção para começar a trabalhar com essa mesa, para que você fique protegido, seu campo fique protegido. Após essa conexão, vai colocar o testemunho na ferramenta, né, do decágono, né, como eu expliquei para vocês, e depois ali no gráfico desempregnador, limpando toda a sujeira e energia ruim. E a potencialização da energia do testemunho é feita na ferramenta decágono. Então, você também poderá fazer ali, no decágono, a água acrística, ou também você pode colocar no decágono e no desempregnador, para dar mais potência para essa água, colocando ali o nome da pessoa, data de nascimento e a cidade dela embaixo do copo, ativando essa água vibracional. É um remédio vibracional crítico. O que que trabalha essa água? Proteção do Cristo, conexão com o Cristo, mais amor incondicional, mais ligação com a fonte de luz, trabalho de cura com essa água, você pode estar ativando, sempre pedindo para a pessoa tomar. Como é que eu vou fazer essa água se a pessoa está longe de mim? Ah, eu quero fazer para mais pessoas. Vamos lá. Para mais pessoas, você vai abrir uma egrégora e você vai colocar ali o nome da egrégora. E lá na egrégora, você vai pedir para todas as pessoas da egrégora mandar uma foto da água, do copo que andam com a água que elas têm lá. E aí você vai ativar com o pêndulo, que eu também vou mostrar ao vivo para vocês como faz, está certo? Se é a distância, é desse jeito, a mesma coisa. O nome da pessoa aqui, o copo com água aqui, ativando o remédio aqui, é quântico. Não pergunte a mim, pergunta como se faz isso, porque é quântico. É quântico isso. E a pessoa lá vai fazer a mesma coisa, vai colocar o nomezinho dela, embaixo do copo com água dela, a água em cima, e você vai ativar aqui, e ela vai receber lá. Isso é o trabalho à distância. Vamos lá. Tem mais um detalhe sobre a água crítica, que é uma coisa que vocês vão usar bastante. Certo? Vamos lá. Então, você precisa fazer a consulta no relógio radiestésico para os dias que você precisa ativar a mesa ou ativar a água crítica. Primeiramente, você vai posicionar o pêndulo em cima do testemunho do consulente, que já deve estar ali limpo, desempregnado, do decágeno, do desempregnador, e deixar ele girar reconhecendo a energia da pessoa. Então, depois você gira o pêndulo no sentido horário, de forma que os giros do pêndulo tomem toda a mesa. Você vai... Eu vou mostrar isso ao vivo, tá? Recitando o seguinte comando. Comando para a conexão do consulente na mesa. Eu sou. Ativar a conexão com Jesus Cristo e com a divina presença eu sou. Nome da pessoa. Data de nascimento da pessoa. Na mesa do neuroreio, que repita por três vezes. Após isso, comece a perguntar na ferramenta gráfica Yeshua se é divino trabalhar essa pessoa naquele momento. Se sim, você prossegue. Se não, você vai... Não vai fazer. Você vai entregar fazendo a entrega divina, tá certo? Isso é fundamental vocês entenderem também. Vocês estão tendo todas as informações necessárias para trabalharem aí com a mesa neuroreio. Que ninguém vai ficar perdido aqui com uma mesa na mão sem saber o que fazer com ela, né? Vamos mais adiante. Aqui vocês têm aí a meditação do cordão prateado que vocês vão aprender na próxima aula, né? Aqui nós temos mais dois relógios, né? Temos um relógio ali que vai poder ver cor que você pode estar trabalhando na pessoa, cromoterapia. Aqui nesse relógio de cima ali vocês vão poder trabalhar quanto tempo precisa, quantas horas precisa estar na mesa ali, no decágeno, ou estar fazendo a limpeza dos chakras. Quantos minutos, dias, semana, meses, anos? Aqui você também vai saber se a pessoa tem algum trauma, sim ou não. Como é que são os chakras? Está neutro? Se está desativado? Se está ativado? Se está baixo? Se está normal? Se está alto? Se a pessoa deve fazer algum trabalho? Se tem alguma lua específica para isso? Se as questões delas estão dentro do físico, do emocional, do mental, do espiritual, na aura, nos órgãos? Se isso é coisa do presente, do passado, do futuro, de vidas passadas, tudo isso, nesse biômetro que tem as corzinhas ali em cima, vocês vão trabalhar. Embaixo vocês vão ter aí o biômetro da casa ou do trabalho. da empresa, da indústria ou da clínica da pessoa. Porque aí vocês vão estar identificando, tomem água, tá? Vocês vão estar identificando o que pode estar afetando aquele ambiente. Essa é a primeira mesa que eu vejo que tem esse gráfico aqui, esse biômetro. Então, você vai saber se é uma presença de um obsessor, se são memórias que ficaram na parede, se são memórias do local, se são cargas, se são rituais, se são ondas de forma, energias enviadas por pensamentos. Então, você vai saber tudo isso através desses biômetros. Exemplo, memórias da casa, um lugar onde muita gente gritava, brigava. Você pode utilizar essa mesa para trabalhar com imobiliários. Eu trabalho com várias imobiliárias, gente. e eu trabalho exatamente vendo por que aquele imóvel não está vendendo. Mas se a pessoa tem um imóvel super bonito, entra a pessoa lá dentro, a pessoa olha e não compra. E aí, eu ativo aqui a limpeza do local onde precisa ser limpo para poder ativar o trabalho para que aquele imóvel seja limpo. Coloco a planta do imóvel no decargo e no desempregnador. São dicas de trabalho que eu faço para vocês. Continuando, então, aqui no manual. Até aqui, tudo bem? Vocês estão entendendo? Depois eu vou abrir para vocês perguntarem, tá bom? E depois já vou abrir na mesa para a gente. Bom, agora aqui nós temos aí a ferramenta, as ferramentas Neuroreik. Já vamos começar a passar para as ferramentas. E agora essa ferramenta que vocês estão vendo aqui, que vocês vão encontrar lá na mesa, é a ferramenta do amor incondicional, essa de cima de Jesus, tá vendo? Então você, quando cair essa ferramenta, você vai ativar, né? Eu vou mostrar também. Eu sou ativar a ferramenta do amor incondicional para o nome da pessoa, fazendo com que ela seja ativada no seu chacra cardíaco, na sua consciência, o amor vivenciado pelo Mestre Jesus, gratidão, gratidão, ferramenta, usada quando a pessoa está passando por períodos, períodos da vida que são coisas desconhecidas, estão acontecendo. Ataques espirituais, você vai estar ativando a proteção nessa pessoa. Logo abaixo, você também vai ver uma ferramenta de proteção, que é o gráfico Yeshua. Então você vai estar ativando a conexão com a poderosa egrégora de Jesus Cristo. Então você vai estar ativando ali esse gráfico, que ele contém ali as letras em hebraico, é um poderoso gráfico de proteção. Então você vai ativar a poderosa mão de Jesus para cortar e inverter tudo que não seja divino na vida do nome da pessoa que você tem, cortando, quebrando, queimando, desvinculando, está feito, está feito, está feito em nome de Jesus. Então você está sempre usando o nome de Jesus nessa mesa. e esses gráficos também podem ser usados em empresas, está certo? Mais abaixo agora, vocês vão ter mais dois gráficos, uma ferramenta e mais um gráfico radiestésico. Então aqui, vocês vão ter a ferramenta do psicográfico. Essa mesa é uma mesa neuroreiki, então vocês vão trabalhar com o neural, vão trabalhar com a psique da pessoa também, as questões mentais. Então esse gráfico, essa ferramenta psicográfica de cima ali, ele exerce, como o próprio nome diz, sugere um grande efeito sobre o mental, sobre o mental da pessoa, e ele promove o reequilíbrio astral da pessoa, reequilibrando e trazendo bem-estar para essa pessoa. A gente pode usar isso aqui muito para pessoas que têm problemas mentais. Então é muito simples, a mesa é simples, parece complicado, mas vocês vão ver que não. Ativar o gráfico falando o nome da pessoa, com o pêndulo em cima do gráfico e falando, puçar, 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 girando ali no sentido relógio. Mais embaixo, a ferramenta do sei requi. Eu coloquei aqui limpeza de vícios porque eu quero mostrar para vocês que essa mesa pode ajudar você quando vem alguém que tem um problema com álcool, vício de todos os tipos, vício de sexo, pornografia, vício de jogo, qualquer coisa que aprisione essa pessoa. Por que isso? Por que eu coloquei esse aqui? Primeiro, porque é um símbolo do rei. Segundo, porque Jesus Cristo, ele nos fez livre. Então, a gente deve limpar sempre tudo aquilo que nos aprisiona. A gente não deve existir nada na nossa vida que prenda a gente a alguma coisa. Nós somos livres. Então, qualquer tipo de vício que a pessoa tiver, vício de pensamento negativo é um vício também. Tem pessoas que têm vício de reclamar. Tudo isso você vai poder trabalhar aqui. Esse aqui, o sei requi, que é o dragão, é um segundo símbolo sagrado do reiki. Portanto, ele é uma palavra da língua japonesa e tem uma importância muito grande para nós reikianos. A energia desse símbolo, ela é incorporada na aura de cada pessoa quando está praticando o reiki e potencializando agora na mesa neuroreiki. Ele é um dos símbolos sagrados mais importantes e ele pode ser extremamente versátil e atuar em diversas áreas do nosso corpo. esse símbolo do sei reiki. Para você que já é reikiano, você com certeza recebeu ele lá no nível 2. Para você que não é reikiano, que é sei reikiano, nós temos aí a formação terapeuta multidimensional que várias meninas que estão aqui estão fazendo essa formação. Vou entender um pouquinho mais o significado do sei reiki. Ele tem um significado muito forte, ele representa a conexão entre Deus e o homem. Em uma tradução livre, ele significa que é tudo que está em cima também está embaixo. Em algumas outras traduções que vocês vão ver, ele significa Deus e o homem se tornam um. Olha como esse símbolo está ligado a Cristo. Olha isso, talvez você, reikiano, que está aqui nunca percebeu isso. Então, entendam o poder do sei reiki. Então, usando o pêndulo, meditando o nome da pessoa sobre o sei reiki, você vai potencializar afirmações. Nesse sentido, você vai ajudar a superar os obstáculos mentais e trará a libertação para os vícios dessa pessoa. Você vai usar ele como um portal para o subconsciente dessa pessoa. Ele vai ajudar você a trazer à tona as raízes desse problema, as inseguranças, os medos, os desequilíbrios, as crenças que trouxeram essa pessoa a esse problema do vício. Além disso, ele também vai trazer as qualidades emocionais, vai ajudar você a reconhecer o potencial e aí você vai poder ajudar a despertar espiritual desse seu consulente. Esse símbolo, ele é muito forte. Eu amo ser reiki. Inclusive, eu vou pedir para vocês hoje, todos vocês, desenharem mais de 10 reiki. Pega uma folha de A4, desenha várias vezes e depois manda foto para mim que eu vou dizer como é que está a tua mente, se ela está bem aberta ou não. Está certo? Através disso eu consigo verificar. Sejam muito bem-vindos ao Neuroreiki, a formação inédita que reúne o reiki, a PNL, o comando do teu cérebro, com a radiestesia. Esta formação única traz a você a oportunidade de transformar a sua vida e a vida de diversas pessoas. Quais as vantagens do Neuroreiki? A vantagem é que você tem uma mentoria por um ano no grupo com as instrutoras, você tem a oportunidade de estagiar para mais de 300 pessoas, a oportunidade de estar conosco na Quântica e Desperte no YouTube às terças divulgando o teu trabalho e é claro, estar nesse time de terapeutas multidimensional. Participa com a gente dessa formação online que você pode fazer do lugar mais tranquilo que é a sua casa. Estamos esperando você. Vem pra Neuroreiki! Tchau!